Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Adilson, bem-vindo mais uma vez ao canal Adilson Celular. Gente, hoje estou com o Motorola Z3 Play, nesse tutorial vou estar ensinando para vocês como fazer o hard, que é a formatação utilizando os botões. Galerinha, aqui é o seguinte, se você esqueceu o seu padrão e você precisa formatar para recuperar a sua senha, e seu telefone está bugando ou se tem algum vírus, você quer fazer a formatação, a primeira coisa que a gente faz, remove o chip e cartão de memória, depois remover o chip e cartão de memória, a gente vai formatar o celular dessa forma aqui, desligar o aparelho, esse procedimento é feito com o celular desligado. Façam isso, desligue totalmente o seu aparelho, depois desligado a gente vai pressionar o botão Power e volume para baixo. Galerinha, pressione essas duas teclas durante 5 segundos, vai aparecer para nós essa tela aqui. Apareceu essa tela, beleza, apareceu essa telinha aqui, a gente vai vir volume para baixo e vai procurar por esta opção aqui, ó, Recover Mode. Galerinha, ó, vou aproximar, mostrar para vocês essa opção aqui, ó, Recover Mode. Cheguei aqui, o que eu faço? Confirmo com o botão Power. Então, pressionei o botão Power, ó, ele vai aparecer o símbolo da Motorola na tela, depois ele vai aparecer o robôzinho deitado na tela, nenhum comando. Galerinha, aqui é o seguinte, ó, apareceu aqui na tela, ó, nenhum comando, a tela desse jeito com o robôzinho deitado na tela. O que a gente vai fazer? Vamos pressionar o botão Power e vamos dar um toque no volume para cima. Fazendo isso, a gente já vai entrar naquela tela azul com aquelas letrinhas onde a gente vai fazer o comando para formatar o celular. Vamos lá, ó, pressionei Power e dei um toque no volume para cima. Pronto. Entrando nessa tela aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai navegar com o volume para baixo até a quinta opção, que é o Epidate Factory Reset. Desce até a quinta opção. Vamos lá, ó, conta 1, 2, 3, 4 e 5. Quinta opção, galerinha, a gente confirma com o botão Power. Vamos lá, confirmei com o botão Power. Pronto, vamos descer mais uma vez com o volume para baixo para essa opção aqui, ó, Yes. Pronto, aqui eu vou confirmar novamente com o botão Power. Vamos lá, confirmei com o botão Power. Aqui ele vai pedir para mim fazer, escolher aqui uma dessas opções. Eu vou pegar a primeira opção aqui, ó. Vou descer com o volume para baixo nessa primeira opção e vou apertar com o botão Power. Sempre o botão Power, ele vai confirmar essa ação. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Apertei aqui, ó, o botão Power. Como vocês podem ver, já está formatando aqui, ó. O telefone está sendo formatado. Galerinha, ó, ele vai vir para essa parte agora aqui, ó, Reboot System Now. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, no botão Power e vamos dar um comando no botão Power para ele voltar a ligar novamente. Então, Reboot System Now. Fiz isso. Agora eu vou esperar o aparelho ligar para a gente ver se foi feita a formatação. Galerinha, a formatação basicamente é feita desse jeito. Não tem segredo nenhum. Qualquer pessoa vai conseguir estar fazendo a formatação no seu aparelho. E lembrando vocês que se você fez a formatação para recuperar sua senha, se você lembrar sua conta do Google, beleza. Você vai conseguir entrar nas configurações de boa. Se você não lembra sua conta do Google, aí tem um problema. Vai ficar mais difícil para você conseguir colocar o aparelho no menu de configurações novamente. Mas isso não é impossível. Galerinha, se você não sabe sua conta do Google, não lembra a senha, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui um método de como fazer a remoção de conta Google do Motorola Z3 Play. Ele demora uns 2 a 3 minutinhos. Beleza, galerinha? Formatação feita com sucesso. Então, se você gostou do tutorial, deixe seu like. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.